Sr. Yujiro Hama, veja que o senhor está trabalhando duro hoje. O que você quer, Strider? Um louva-a-deus pesando mais de 100 quilos. Que o Baki é um lutador essencial em artes marciais todos nós já sabemos. Os seus feitos são incrivelmente surreais, e dessa vez até o ogro ficou surpreso. Tudo começou quando esse agente falou para o ogro que o seu filho Baki tinha ganhado de um louva-a-deus de 100 quilos, com o ogro demonstrando essa expressão no momento. Aquele garoto é um prodígio, como o esperado de um Roma. O que você acha, ogro? Está falando de um louva-a-deus imaginário, não é? Na verdade, um cachorrinho seria um oponente muito melhor.